Eu gostaria de solicitar que fosse tomada providência para impedir que esse é o conhecido como vampiro entre no pé da câmara municipal e demais espaços Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores que anunciou que tem aí autodidiculado vampiro Ele está proibido de entrar no prédio da câmara Ele está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da câmara Ele está proibido, proibido de entrar no prédio da câmara Eu venho aqui para falar com os meus colegas E dizer para cá, para todos vocês Pedir para o presidente da casa e pela federadora Juliana especialmente De que cessem esse cerceamento da entrada do Lourival E um cidadão paulistano nas dependências da câmara municipal Por isso, peço a reflexão, senhor presidente De rever essa polícia E um cidadão paulistano nas dependências da câmara municipal E um cidadão paulistano nas dependências da câmara municipal